Levaldinho, a gente gostou de falar sobre esse amistoso, já uma preparação para o quarentinho, já nas próximas semanas, gostou de falar sobre como foi o amistoso aí? Eu estou chegando agora, estou de fora, não estava sabendo do campeonato de 40 agora, mas esse amistosinho é bom para nós se conhecer e aprovar o primeiro ano do quarentinho, nós estamos a fim de montar um time mais ou menos aí. E você aí, agora deixando a bitragem de lado e voltando aos campos aí, jogando já no quarentinho, sabe que o campeão é quarentinho aí pegar, né Nivaldo? O quarentinho é pegada, o Nivaldo já tem uns currículos bons do quarentinho, umas faixinhas de campeão, no Danube, na Pig, no time da Aldo América, nós temos o Beto Cruzeiro, então vamos ver se montamos um time bom para ser campeão no Alta Vale. Beleza.